Se meu Deus é deita na BR, se meu Deus é deita na BR Se for aviões, se for na minha bandeira Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim pra falar de cabelos coloridos E se esse assunto não te interessar, fecha no xizinho aqui em cima Vai lá no meu canal, dá uma olhada que tem vários tipos de vídeos, vários conteúdos bem legais Agora pra você que gosta de conteúdo sobre cabelos coloridos, meu amor, vem comigo que é bafo Pessoal, no vídeo de hoje eu vim esclarecer a dúvida de muitos de vocês Muita gente me pergunta, até no vídeo que eu gravei de cabelos coloridos Muita gente me pergunta quanto tempo que dura o azul de metileno no cabelo Bom, pra quem não sabe o que é azul de metileno É esse remedinho aqui É um remedinho antisséptico que a gente usa pra pintar o cabelo Então vamos lá Começando com o tempo de duração É muito relativo, porque cada cabelo é um cabelo Tem cabelo seco, cabelo muito oleoso, então depende muito Então vamos lá No meu cabelo tá assim, ó Alguns lados estão mais azuis, outros mais verdes Aqui tá um pouco roxo Aqui já desbotou bastante, a raiz já cresceu Tem aqui desse lado também Que tá bem desbotadão Aqui assim também, tá vendo? Tem alguns lugares que estão bem bonitos, outros na virada de costas Deixa eu ver se não tá vendo Tá vendo, ó? Alguns lugares estão bem desbotados Então, esse aqui tá no meu cabelo já tem um mês Um mês que eu não retoco Mas vamos lá Interrompemos essa programação Para um comunicado super importante Eu preciso que você dê um like aqui no vídeo Se inscreva aqui embaixo Se você não for inscrito Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Por enquanto, é isso Obrigado por assistir Mas eu quis deixar desbotar bastante, tá vendo? Pra poder falar pra vocês que tem dúvida Então vamos lá O meu cabelo é um tipo de cabelo seco Ele não é oleoso Meu cabelo, por ser seco Eu não tenho essa necessidade de ficar lavando tanto Então ele dura mais Mas se você tem um cabelo Bem oleoso Que você tem que lavar mais de três vezes na semana Pode ser que ele desbote mais rápido E que não fique muito tempo Porém O azul de metilina no meu cabelo Fica muito tempo Bom, não é assunto desse vídeo Mas eu vou esclarecer também Porque tem gente que tem dúvida Eu usava a anilina de madeira Pra poder pintar o meu cabelo Porém Mesmo depois que a gente tinha lavado Tudo escovado Pranchado Tudo certinho Grudava na unha Grudava na cara Grudava no travesseiro Grudava na vida Grudava em tudo Então eu não quis mais usar a anilina Porém a cor fica muito linda Mas mancha tudo Igual um carimbo Então o que acontece Eu comprei depois tonalizante Que é próprio pro cabelo Não gostei também Porque mancha muito Muito, muito, muito Não sei se com vocês é assim Não sei se eu não soube usar Mas eu não gostei A técnica de pintar o cabelo de azul Que eu mais amo nesse mundo É o azul de metileno Com a violeta genciana Porque dura muito no cabelo Como eu falei Vou repetir Tem um mês que eu não retoco o meu cabelo E meu cabelo ainda tá bem bonitinho Lógico que tem uns lugares Que estão bem desbotados A raiz precisando fazer Mas tá bem vibrante ainda Sendo que quando eu usava a anilina Com duas lavadas Já saia tudo É... E tem tonalizante Que tipo assim Custa 20 reais Você lava 3 vezes E já era O azul de metileno não Você lava Lógico que quando você lava Perde um pouco do pigmento Perde um pouco da cor Mas dura bastante E eu só paguei 2 reais no vidrinho Que dura Uma vida inteira Então assim É... Vai depender muito Do seu tipo de cabelo Se o seu cabelo for oleoso Tem que lavar mais vezes Ele vai desbotar mais rápido Ou seja Quanto mais você lavar Mais ele vai desbotar Mas ele não sai fácil E já respondendo a pergunta De algumas pessoas Que falam que Quanto tempo demora pra sair Basicamente é isso No meu cabelo Tá um mês assim É... E outra coisa Também tem muita gente Que tem dúvida Como que tira o azul de metileno Do cabelo Bom pessoal O azul de metileno Só sai Se vocês lavarem muito O decorrer do tempo Vai desbotando É... Mas se vocês quiserem Tirar de imediato Vocês vão ter que estar usando Descolorante Pra fazer esse processo Então se você tem alguma dúvida Sobre cabelo colorido Que eu posso estar Fazendo pra vocês aqui Comenta aqui embaixo No vídeo Tá bom Que eu vou estar Respondendo as dúvidas De vocês Mas eu só queria Fazer esse vídeo mesmo Pra poder esclarecer Pra alguns inscritos Aqui do canal E pra algumas pessoas Que me perguntam Quanto tempo Que o azul de metileno Fica no cabelo Não tem segredo Basicamente é isso Então assim Se você quer uma Uma dica super baratinha Pra pintar o cabelo de azul Eu indico o azul de metileno Porque com dois reais Você pinta o cabelo Um tempão E dura muito Já com a anilina E com tonalizante Não dura nada Três lavagens No máximo Já saiu tudo Você tá com o cabelo Todo empucetado Então é aquilo Recomendo azul de metileno E é isso Quanto mais vocês lavarem Mais vai desbotar E se vocês colocarem Um azul bem forte Ele vai desbotando Até chegar em um tonzinho pastel Vai ficando bem bonito Então basicamente é isso Se você assistiu o vídeo Até aqui e gostou Deixa seu like E pra você que assistiu O vídeo até aqui E não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau